Então, quando eu engravidei, aí eu já comecei a estudar e pesquisar mais sobre a disciplina positiva, que antes, pra mim, era balela, porque antes eu ficava assim, ah, isso é coisa de menino mimado, essas mães só usam isso de desculpa. O que é esse conceito de disciplina positiva? A disciplina positiva é onde você valida o sentimento da criança, você entende que ela é um ser humano e você tenta entender e fazer com que ela entenda os próprios sentimentos e com que ela se descubra, né, com que ela se aprenda a se relacionar. E eles falam que ela lida com frustrações, né, porque a criança não sabe, ela tá frustrada, ela realmente tá, ela quer falar, ela quer fazer isso, mas não consegue, né, então a gente tem que conversar. E aí você ajuda com o apoio e não com imposição, porque na nossa época era muita imposição, não pode, por quê? Por que não? Porque eu tô mandando. Hoje, pra minha filha, pra minha menorzinha, é sempre assim, olha, você não pode fazer isso, por quê? Se você fizer isso, se você comer um doce agora, vai doer a sua barriga, é, e também doce não é bom, porque doce estraga os dentes, você sabia que tem a cara, um bichinho que vai no dente, então assim... Mesmo que, é, pra nós, é, mesmo que julguemos que eles sejam incapazes de compreender, é importante você explicar como se fosse um adulto mesmo, então. Exatamente, e olha, e eles entendem tanto, que eu vou te falar, eu tô com visita em casa, e a minha pequenininha, ela tem quatro anos, ela falou pra menina assim, olha só, você precisa beber água, senão vai dar pedra nos seus rins. Porque a gente fala com ela, vai trabalhar na área de saúde, amiga, porque a gente fala com ela, tem que beber água, ah, não, não quero, mas é importante beber água, porque senão pode dar pedra nos rins, então a gente explica tudo, e eles, você vê como eles guardam? É impressionante, eu fico impressionado, porque, às vezes eu falo, filho, dá tchau pra mamãe, ele vai fazer dois anos, tá com um ano e dez? Não, um ano e nove, eu falei dez, um ano e nove. É, filho, dá tchau pra mamãe, pega seu paninho e vamos subir, ele vai, ele faz. Tá vendo? E eu falo, caraca, ele já entende, cara. Sim, ele entende. Não, sim, e a Gabi, que não é a visita da gente aqui, ela falou assim, eu ouvi só ela falando pro Daniel, mas ele, nossa, o Logan tá entendendo muito, tudo que eu falei, todos os comandos que eu dei, ele fez. Pega o carrinho, aperta o botão, liga o carrinho pra mim, pega não sei o que pra mim, faz isso, ele foi fazendo tudo, ela, caraca, que coisa. Mas a gente também, eu também li muito, e sigo sempre a Flávia Kalina, e aí também comecei a pesquisar, porque eu sabia que muita gente falava, não, esse lance, não, o lance mesmo da birra, que eu não sabia como lidar. Então eu comecei a ler, e a maioria das pessoas fala como você, né, que eu entrei pra pesquisar, fala como você, a birra é frustração, como você tratou a sua filha, você trata a sua filha, exatamente como eu li, e aí eu falei, meu, a gente não pode discutir, a gente não pode gritar, se ele tá fazendo a birra ali, não pode ficar, né, atropelando e a gente se estressa, né, e não pode se estressar, porque você vai se estressar mais a criança ainda. Exatamente, e sabe que eu, eu, eu fico, eu sou muito reflexiva, eu fico pensando muito nas coisas, por exemplo, já aconteceu situação no meu trabalho, é, de fazer alguma coisa, a pessoa me contrariar, e ela ter brigado, gritado, ter perdido o controle, eu me senti muito mal. Nessas horas, eu sempre lembro das minhas filhas, eu sempre penso, imagina elas, como elas se sentem quando eu grito com elas, quando eu brigo com elas. Tem razão. Porque elas são crianças, se eu que sou adulta e sei lidar com os meus sentimentos, eu já fico assim, por dias, mal, pensando, poxa, não precisa até falar daquele jeito. Imagina ela recebendo da mãe, um grito, né, uma falta de respeito, porque eles merecem tanto respeito, por que que a gente não grita com as pessoas na rua? Por que que a gente fica gritando com os nossos filhos em casa? Tem razão. Né, então, foi a partir dessas coisas que eu fui passando, e infelizmente, com a minha primeira, eu gritei bastante. E hoje eu vejo as consequências. E com a minha pequena, eu vejo também o resultado de ter tido uma criação diferente com ela. A sua filha mais velha ainda mora com você? Mora. E existe algum diálogo entre vocês? Algum tipo de comparação? Não comparação negativa, sabe? Mas alguma coisa assim, ah filha, ó, isso aqui eu fiz com você, não vou fazer com ela. Tem algum papo desse entre vocês? Tem, ela, a minha filha, ela é muito, a minha mais velha, ela é muito evoluída já. Ela é muito inteligente, ela ajuda a gente a criar, e ela também tem isso, sabe? Ela também ajuda a criar na disciplina positiva. Ah, que legal, né? Ela conversa também, às vezes, e é muito legal, porque não tem jeito, nós somos humanos, né, é óbvio que a gente se estressa. Então, às vezes tem um momento que eu tô mais nervosa, aí a minha filha vai lá e, Alice, vem cá, olha só. Não pode, deixa a Bia te explicar, é assim, é assado. Então, ela tira de pé de mim, já, porque naquele momento eu já tô mais nervosa. E aí, a gente conversa sobre isso, sabe? E a gente fala que, às vezes, ela que tá estressada, ela que tá nervosa e dá um grito com a Alice. Aí eu falo com ela, olha só, você gritou? Ela não aprendeu nada, ela só ficou nervosa, ela só ficou frustrada, porque você gritou com ela, e ela não aprendeu a lição. Você tem que explicar pra ela por que que ela não pode fazer isso, porque aí ela aprende. Se você grita, só deixa a criança nervosa e ela não aprende. Se a gente é assim, se alguém fala com a gente gritando, o que acontece? Na hora, a pessoa perde a razão pra gente. Total. A gente nem ouve o que ela tá falando. Você sabe. A gente nem ouve o que ela tá falando.